E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas, o desenhista de Talento FC E hoje eu vou iniciar uma nova saída de vídeos no canal do Estúdio Armon Esse será o Estúdio Armon Gameplay Ou, bom, a gente não sabe se vai ser esse o nome ainda A gente tá iniciando hoje A gente vai ver como é que vai seguir as coisas Mas bem, a gente vai iniciar o vídeo E vamos começar com um jogo que não é muito conhecido Ele foi lançado ano passado Porém, ele só foi lançado em servidores da China Ele se chama Saint Seiya Online Eu acho que todo mundo hoje em dia conhece Cavaleiros do Zodíaco, né? É meio impossível não conhecer Então, vamos começar aqui Primeiro, vamos criar o personagem Aqui tem as opções tudo certinho Como vocês podem ter percebido, o jogo tá em chinês É meio complicado de se jogar Mais tarde eu vou colocar na descrição do vídeo um tutorial legal pra vocês conseguirem instalar Aqui você escolhe o tamanho do corpo do personagem Se ele vai ser pequeno, médio ou grande Vamos fazer um personagem médio, né? Tom da pele De branco que nem eu, a moreno que nem sei lá quem Aqui tem o formato do rosto Como vocês podem perceber, ele tem a aparência de alguns cavaleiros aí Tipo o Mu O Seiya Não, esse não é o Seiya, o Seiya é esse Esse aqui deve ser... eu não tô reconhecendo esse aqui, mas tudo bem Esse é o rosto do Yoga E bom, dessa vez eu vou fazer o Cavaleiro de Dragão Como vocês podem ter percebido na tela de criação de personagens Foi o único cavaleiro que eu não criei ainda Tem que ser, né? Tem que ser cavaleiro de cabelo comprido Tem que ser o modelo também do rosto do Shiryu Senão não vai ficar legal Aqui tem o modelo do olho do personagem Você pode escolher a cor que você quiser Aqui ele tem o... A opção pra você escolher exatamente a cor Caso você não tenha encontrado as minhas amostras Vamos colocar roxo E aqui tem os modelos de cor... Os modelos de olho Um olho comum Um olho mais puxado aqui Aquele olho de assustados do Saga Que é o clássico, né? Bom, pode ser um olho comum mesmo Aqui em cima na primeira opção Você pode ver como seu cavaleiro vai ficar com uma futura armadura de ouro É óbvio que você vai ter que ocupar pelo menos até o level 80 Pra você conseguir uma dessas fixa Porque dá pra conseguir umas temporárias no caminho Ou em eventos também Mas antes de você poder fazer o login Você tem que criar a data de aniversário do seu personagem Provavelmente ela influencia diretamente Na armadura de ouro que você vai obter no futuro Então toma cuidado Eu vou escolher aqui 27 de setembro E agora o nome para o personagem Bom, cavaleiro criado Agora vamos entrar no jogo Os loads são um pouquinho demorados Dependendo da situação Curiosidade Saint Saint Online Ele foi criado pela empresa que criou o jogo Perfect World na China O nome da empresa mesmo é Perfect World Ele foi criado em parceria com a SEGA Aí, esse é o vídeo de introdução Como o vídeo vai ser meio curto Eu vou pular ele A hora que vocês jogarem vocês dão uma olhada É só pra dar uma contada melhor na história Já que em chinês vai ser um pouco difícil saber o que está acontecendo Mas se você for conhecedor de cavaleiros do Zodíaco Você vai entender bem o que está acontecendo Aqui uma das casas do santuário Que é onde você começa E essa é a Atena Eu acho que vocês perceberam Se tiverem notado bem O cabelo de Atena está castanho Que é uma coisa interessante Porque o jogo não utilizou o esquema de cores do anime Ele utilizou o do mangá Então nada de Shun com cabelo verde Nada de Kamos com cabelo azul O Kamos é meio... Ele tem o cabelo rosa É, é rosa Apesar de estar em chinês Dá pra ir passando os diálogos de boa As quests até que são fáceis de fazer E esse é o momento que você vai escolher a sua classe E aí chegam os 5 cavaleiros clássicos de bronze Do anime e do mangá Falando com algum deles Você vai poder se transformar nessa classe Como eu contei pra vocês Eu vou pro cavaleiro de dragão Porque é o único que eu não fiz ainda Aqui vocês já podem perceber Uma certa semelhança com o Shiryu Cada um ganha a roupa básica e uma pose Dependendo do cavaleiro Que você escolher E agora é falar com a Atena de novo Pra ela mandar pro centro de treinamento Pra gente obter a nossa primeira armadura de bronze Tem bastante jogadores por aqui já Bastante chinês Às vezes aparece algum brasileiro por aí Essa é a Marim Mesmo estando em chinês As quests até que são fáceis de se fazer Porque elas tem esse target azul Que ele te leva diretamente pro ponto que você tem que ir Tem uma ou outra que é complicadinha de fazer Porque não mostra target nenhum Ou porque mostra um target roxo Que não tem como você pegar Mas isso geralmente é dungeon Vocês sabiam que esse jogo era pra ter sido lançado em 2009? Porém devido a alguns problemas na criação do jogo Ele acabou sendo atrasado pra 2013 Como eu comentei no começo do vídeo Ele foi lançado ano passado mesmo Ele teve um certo atraso em relação ao lançamento Agora ela quer que a gente destrua uma pedra Vamos dar um golpe ao estilo dragão aqui Ah, foi fraquinho né Vamos ver se tem outro É, mais ou menos Enquanto a gente não obter armadura A gente não vai ter uma coleia do dragão digna né Mas eu faço questão de chegar o vídeo até lá Pra mostrar como que é a coleia do dragão Bom, vamos correr um pouquinho aqui Tem dois modos de se correr O outro fato interessante é que Essa barra aqui que vocês estão vendo aqui em cima Ela não é barra de MP Ela é uma barra de estamina Não existe MP nesse jogo É tudo baseado no cooldown das skills Que cooldown é o tempo que se leva pra Você poder usar uma skill duas vezes seguidas Nesse começo de jogo Você vai se encontrar naquela situação do Seiya No começo do anime Você vai participar do torneio Pra obter a armadura A primeira armadura de bronze Vamos correr um pouquinho Porque não sei se vai dar o vídeo Não sei se eu vou conseguir gravar tudo Então eu vou Já que eu já conheço esse caminho Eu já fiz esse caminho quatro vezes Eu vou correr um pouquinho mais aqui Pulando nas montanhas Certo Ali na frente Esse É o Cassius Sim, aquele cara que o Seiya arrancou a orelha Porém, por enquanto Ele ainda tá com a orelha O Seiya não luta com ele dessa vez Então ele vai ficar com as duas orelhas Dessa vez ele foi um pouquinho infeliz Vencer três Monstros comuns aqui Na verdade os monstros são Futuros cavaleiros Em treinamento Eu acho que deu um lag aqui Acho que a gente teve um certo problema Provavelmente o jogo vai desconectar Então daqui pra frente Eu vou cortar o vídeo Até a parte que eu logar de novo Certo Voltamos O servidor caiu Mas a gente não vai parar de gravar o vídeo Por causa disso Eu já completei a quest Que eu devia ter feito antes Pra não Atrasar muito o vídeo E o servidor não costuma cair muito não Apesar de não ser brasileiro Ele não costuma cair tanto É a terceira vez Desde que eu comecei a jogar esse jogo Que já fazem o que? Eu acho que quase um mês E é a terceira vez que isso acontece Bom Mais quest que é bom Sair passando pra frente Porque já que a gente não vai Saber da história mesmo Vamos só passando Daqui a pouco A gente vai chegar no Coliseu Bom E o item dessa quest O item brinde dessa quest Vai ser a primeira caixa de itens Quem tá acostumado A jogar bastante RPG Sabe que quase todo jogo de RPG Tem uma caixa de itens bônus Que você pode abrir De 5 em 5 levels Acontece isso em Perfect World No Grand Chase Tem algumas situações Em que acontece Algumas vezes em eventos Eles dão uma caixa dessas E o Provavelmente você pode abrir Até o último nível Que você poder alcançar Que eu ainda não tenho certeza Se é 90 ou se é 100 Bom Aqui está ela Esse é um item Que dá experiência E a gente acabou De chegar no nível 5 Com esse item Mais pra frente Vão ter alguns itens Desses que vão dar Muito mais experiência Do que esse É bem fácil Upar O problema é que Você também tem que Upar o seu Cosmo E o seu Cosmo Ele vai Aumentando de nível Graças aos seus itens A Refinamento nos itens E coisas desse tipo A armadura O nível da armadura E vai ser bem importante Porque algumas coisas Vão precisar muito De ter um Cosmo alto Por exemplo A Asa Que você pode atingir Até o level 65 Você precisa de 40 mil de Cosmo Pra poder usar Bom O Coliseu Ali a gente pode ver o Seiya Eu disse que ele não Lutaria com o Cassius Mas ele já lutou E agora é a nossa vez É o nosso teste De cavaleiro Esse aqui é o Seiya Com a armadura Nas costas Aquele ali É o Método Santuário Ele tá com o rosto preto Apesar da gente Saber quem tá Por debaixo da máscara Bom E vai começar agora Primeira batalha séria Essa batalha vai ter um ritmo bem devagar Porque antes de você poder vencer ele Você vai ter que Aprender a explodir o seu Cosmo Que vai acontecer Quando você tiver Pestes a perder Tipo agora Você clica aqui Com o botão esquerdo A explosão do Cosmo Faz os seus golpes Aumentarem o nível de dano Como vocês podem ver Antes eu tava Acertando 31 E agora a média Por golpe Tá 101 120 150 Bom Batalha vencida Bom Vamos pular a animação Porque não dá tempo Agora a gente fala Com o Mestre do Santuário De novo E vamos pegar A armadura Depois de reverenciar O Mestre do Santuário Agora sim A caixa da armadura De dragão Aqui E finalmente a gente tem Armadura nas costas Vocês provavelmente Querem ver Eu usando a armadura De dragão Mas não Ainda não é possível Usar E isso vai ser Mostrado agora Aqui a gente fala Com a Marim Ela vai dizer Pra você vestir A sua armadura E no momento Que você tentar vestir O que vai acontecer Vai acontecer Igual o Seiya A armadura Não vai querer Se vestir E agora A Marim Vai mandar a gente Numa jornada Pra descobrir Por que Que a armadura Não funciona Agora sim Demorou essa A gente pega Uns livros aqui Pega esse Noutra mesa Também Agora é só Pro segundo andar Não Não é pro segundo andar Não Errei Ainda não é Pega pro segundo andar A gente vai Falar com a Marim De novo Essa mulher Tá em todos os lugares Mais alguns discípulos O Seiya Acho que ele também Não conseguiu Vestir a armadura Bom Vamos lá A Marim De novo Nesse jogo Tem muitas dessas quests Que eles ficam Te mandando Indo e voltando De um personagem Pro outro Tem muitas mesmo Aqui Essa é outra das coisas Geralmente quando Tem alguma quest Que você não tem voo ainda Ou que eles querem Te mandar rápido Porque o lugar Que você tem que ir É muito longe Eles te mandam voando Numa águia Convenhamos É bem melhor Do que andando Dá pra ver Que o checkpoint A próxima parte da missão Era bem longe O Coliseu aqui Onde a gente venceu A batalha A gente pode ver O cabelo do Cavaleiro de Dragão Atravessando a armadura Acontece né Bom Agora Mais umas quests Aleatórias Até a gente chegar Na hora de vestir a armadura E Carregar pessoas no colo Dá pra fazer isso também O objetivo é justamente isso Carregar a pessoa no colo E trazer aqui Pra outra Cavaleira Pra ela cuidar Dessa pessoa Que tá desmaiada Então a gente já tá quase chegando Level 7 É lá pelo level 9 ou 10 Que a gente vai conseguir Chegar até a quest da armadura Uma parede Que parece uma galáxia Essa parte da quest Eu não entendi Pra que que serve E ali em cima É o lugar que a gente tem que ir O lugar onde a gente vai encontrar O Cavaleiro de Gêmeos Pra ele ensinar a gente A usar armadura Aqui a gente vai se Fantasiar De cavaleiro Também não sei a utilidade Dessa quest Mas tem que fazer E desse jeito Não tem como andar rápido Então é É obrigado a andar devagarzinho Assim Não tem como usar Aquela corrida Que eu mostrei no começo do vídeo Agora tem que botar fogo Nessas árvores Vamos lá Mais um nível Quase chegando Ali Aí Agora a gente vai subir Esses círculos no chão Eles servem pra Pular Quando você vai em algum deles Você pula pra um determinado ponto E cada vez que aparece Essa barra azul Você tem que apertar espaço Antes do tempo acabar Pra você pular em seguida Se você não apertar o botão Na hora certa O pulo vai falhar E você vai voltar o caminho todo Ok, é aqui em cima mesmo Que a gente tem que chegar Agora é vencer Quatro desses cavaleiros Pronto Agora é no nível de pedra Lívio de novo Agora a quest Aqui dentro Mata um cavaleiro desses Os golpes estão bem chatos Por enquanto Mas de repente Os golpes ficam mais legais Ainda mais depois de pegar Armadura Depois de chegar Pelo menos no nível 20 As skills vão ser Mais interessantes Os golpes Agora Dois livros Ah, eu esqueci de falar O jogo Ele possui uma loja Com um sistema de pontos Esses pontos Eles são obtidos Por sistema de recompensa Quando você faz Alguma coisa muito importante No jogo Muito relevante Alguma daquelas conquistas Pode ser cumprida E você vai ganhar pontos Que podem ser trocados Por alguns itens Pra melhorar Armadura Item de visual Roupa nova Cabelo novo Item pra casamento Dá pra casar também Se quiser mudar o rosto Máscara também Essa máscara é legal Eu coloquei ela No meu outro cavaleiro E aqui a gente encontra Aquele fracassado Que a gente venceu Na batalha do Coliseu Ele puxou o livro Pra gente A gente tem que pegar Esse livro também Eu não sei pra que Tanto livro Ó Esses pontinhos aqui Eles são o Cosmo Item novo E olha aqui O Cavaleiro de Gêmeos Provavelmente é o Saga Porque o Cânon Ele aparece em outras ocasiões E agora ele vai mandar A gente pra Outra dimensão Isso só pra ajudar A gente no treinamento Ele mandou a gente Pra outra dimensão Eu preferia que ele não Ajudasse pra fazer assim Se é pra mandar Pra outra dimensão Então é melhor nem Ajudar no treinamento Tem que seguir ele Pela Pela outra dimensão E agora ele vai se transformar Em um Cavaleiro de Ouro Não Ainda não Primeiro ele se transforma Em você mesmo Depois que você vence você mesmo Ele se transforma Em um Cavaleiro de Ouro Que eu suspeito Que seja o Cavaleiro de Ouro Respectivo ao signo Que você escolheu Do seu personagem Eu ainda não tive paciência Pra confirmar Eu nem pensei Muita atenção Nas datas que eu escolhi Mas o do meu Primeiro Cavaleiro Foi assim Eu escolhi Data em Setembro E também foi o Cavaleiro De Libra Não Dessa vez não Eu escolhi 27 de Setembro Mas veio de Capricórnio Eu acho que Deve ser aleatório mesmo E agora A gente vai ter que vencer O Cavaleiro de Ouro Óbvio Que a gente não vai conseguir Ele tem bastante HP Ele não vai vencer a gente Mas a gente também Não vai vencer ele Se continuar nesse ritmo Quase lá Agora ele derruba a gente E chegou a tão esperada hora Agora ele pensa Que está morto Os zumbis estão atacando E provavelmente É agora que a armadura Vai ajudá-lo Que a armadura Vai resolver se libertar Agora vamos ver aquela cena clássica Beleza Vamos cortar a animação Voltamos Voltamos Agora a gente pode vencer Finalmente E a gente tem Finalmente A coleira do dragão E vencemos A gente ganhou bastante ponto Ali de Cosmo Por causa da armadura nova Se a gente aumentar ela de nível Vai aumentar bem mais Os pontos Bom É isso aí Essa quest foi terminada Essa é a armadura de dragão A gente está quase no nível 10 Você pode escolher Se ela vai ficar com elmo Ou sem Eu vou deixar com elmo Porque eu acho mais a hora Não Não Nesse caso não Melhor deixar sem elmo Acho que assim está mais legal O Shiryu gostaria mais Que ficasse sem elmo Mas Beleza É isso aí pessoal Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Aperta aqui o botão embaixo Clica em curtir Beleza? E não deixe de compartilhar Também nas redes sociais Compartilha no Facebook Compartilha no Twitter E Porque isso ajuda O nosso trabalho Quando a gente vê Essa repercussão Quando a gente vê Que o pessoal está gostando A gente se anima Para fazer ainda mais E não deixe de comentar também Se vocês tiverem algum jogo Que querem ver o gameplay Comenta aí embaixo Se quiserem alguma coisa diferente Algum outro tipo de gameplay Comenta aqui também Não deixe de comentar E Esse é o primeiro vídeo Do Estúdio Armon Que vocês estão vendo Se inscreve no canal A gente também vai fazer Bastante vídeo Beleza? Provavelmente O próximo vídeo Vai ser o multiplayer Certo? E Eu não vou revelar o jogo ainda Mas Bom Espero É só esperar chegar o vídeo Certo? É isso aí Eu sou o Lucas Do Desenhista E eu farei os gameplays A partir de agora Beleza? E eu vou deixar só uma frase Para vocês Depois desse jogo Vocês já sentiram o Cosmo? Falows!